E uma informação para os trabalhadores da iniciativa privada inscritos no PIS. O pagamento do abono salarial este ano começa hoje e vai até o dia 31 de março na Caixa. Servidores públicos, militares e empregados de estatais inscritos no PASEP devem receber entre os dias 15 de fevereiro e 24 de março no Banco do Brasil. Para quem tem direito a receber o PIS, as datas de pagamento são de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. Já para quem tem direito ao PASEP, as datas variam conforme o final do número de inscrição. Recebem PIS-PASEP trabalhadores inscritos nos programas há pelo menos 5 anos e que tenham trabalhado no mínimo 30 dias no ano passado, recebendo uma média de até 2 salários mínimos.